Fala, galera! Tudo beleza com vocês? Aqui é o Matheus Soriano. Se você curte jogos, coleções, cartas, seja muito bem-vindo no canal, se inscreva, não esqueça do like e bora para o vídeo de hoje. Hoje, galera, não é um jogo, porém, eu comprei, eu estava na rua e encontrei esse Pokémon, a carta de Pokémon Unit, beleza? E aí eu resolvi trazer aqui para o canal, né? Já que aqui eu falo sobre cartas, jogos e cartas, por que não trazer mais essa novidade, beleza? Então é isso aí, galera. Hoje vai ser abrindo cartas de Pokémon Unit, beleza? Então eu vou abrir aqui com vocês e aí vamos ver aqui quais são as cartas, beleza? E não deixe de comentar, galera, se você também está fazendo essa coleção aqui, beleza? Deixe aí nos comentários. Então vamos lá, vamos abrir aqui o primeiro pacote. Lembrando, eu comprei 10 pacotes, ó. Baratinho, por sinal, tá, galera? Bem barato. Dá um preço muito acessível, beleza? Então vamos lá, vamos abrir aqui o primeiro. Ó, então o primeiro nós já temos, ó, o primeiro Pokémon, ó, que é o Gozifon. Esse aqui eu juro para vocês que eu não conhecia. Mas está até aqui, ó, tipo planta. E aqui tem, né, 60 Unit, 40 de Ataque e 60 de Defesa. Aí nós temos outro que é o... É Giblon, né? Giblon, alguma coisa assim. Ataque 70, Defesa 45. Esse é do tipo Dragão. Lembra até um pouco... Como é que é o nome daquele? Esqueci, que é do tipo Água, galera. Fiquei até esquecendo. Vamos lá, vamos ver o próximo. Ó, o próximo, galera, é esse passarinho aqui, ó. Que é do tipo Fogo, por sinal. Então tem 73 de Ataque e 55 de Defesa. E o próximo é esse aqui, ó, que é do tipo Fantasma. É Misdreavus, né? Alguma coisa assim. Beleza? Se você tiver errado, galera, pode comentar aí, beleza? Nos comentários. Tem muitos Pokémons novos que eu não sei, não conheço ainda. Então vamos lá, vamos abrir aqui o segundo. Vamos abrir logo aqui assim do lado. Fica até mais fácil, né? Então vamos lá, galera. Ó, aqui temos o... Absol, né? Olha o ataque do cara. 130, cara, de Ataque. 60 de Defesa. Aí o próximo, esse daqui, ó. É Skull, Bane... Não vai nem falar o nome, tá, galera? Porque, como eu disse, tem muitos Pokémons novos que eu não conheço, ó. Tem esse aqui também. Ah, o KW eu conheço. Esse aqui é das antigas. Eu só achei estranho o ataque dele, né? 35 só. E 30 de Defesa. Ah, não é mais o Cadabra, cara. Eu achei meio estranho isso, né? Mas tudo bem. Beleza. Vamos lá, vamos abrir mais uma. Olha quem vê aqui, galera. Logo o Pikachu, cara. Pikachu também não é tão forte, hein? Ataque 55. Defesa 40. Aí agora veio os hábitos. Ataque 90. Defesa 85. Também não achei um ataque forte. Ainda mais para os hábitos, né? Que pode ser considerado, aí, um Pokémon lendário e é das antigas. Olha o Abra. O Abra tudo bem ter uma força nível 20, né? Nível 20 não. É uma força 20, um ataque 20 e defesa 15. O Abra tudo bem. É um Pokémon inicial e tal. E tem mais um Pokémon novo. O que eu estou reparando, galera, é que os Pokémons novos têm um ataque maior do que os Pokémons mais antigos. Olha isso aqui, 130, cara. E é um Pokémon novo, né? Digamos assim. Vamos lá para o próximo. Olha, galera. Quem vê aqui o Mewtwo, cara. Como assim? E ele é todo prateado, ó. Aí, ó. Na luz é que vocês estão... Caramba, hein? Logo o Mewtwo, cara. Aí, ataque 110. Defesa 90. E é tudo prateado, ó. Provavelmente seja uma carta rara, né? É diferente. Vou até deixar separado. Aí, ó. Outro Pokémon. Esse aqui também é novo, né? Esse eu não conhecia. Esse aqui também é das antigas, ó. Do Raidon, né? E o Machop também, que é das antigas. É um Pokémon aí bem... Bem clássico. Beleza? Olha, já tem bastante aqui, hein? Vamos lá. Vamos abrir outra. Ó, o Charmeleon. Mais um Pokémon das antigas. Nidorina. Ó, o Squirtle. Squirtle. Olha esse aqui também. Bem clássico, hein? E o outro é... Esse aqui também é um outro Pokémon novo, né? Esse eu não conhecia também. É aquilo, galera. Eu conheço os Pokémons mais antigos, tá? Que marcaram aí a minha infância. Vamos lá. Ó, o próximo. Ah, o Charmander. Tinha que vir o Charmander, né, galera? Tem o Charmeleon. Agora tem que vir o Charmander também. Classicão. Aí, mais um Pokémon novo, né? Recente. Ó o Raio-Chua, galera. Raio-Chu. Aí, o Cadabra veio novamente. Então, isso aqui já veio repetido, hein? Foi a primeira repetida aqui, galera. Tá? Se eu não me engano, foi a primeira, né? Vamos lá. Vamos abrir mais um. Lembrando, gente. São dez pacotinhos que eu comprei. Tá? Eu comprei bastante porque é muito barato, né, galera? Muito em conta isso aqui. Bom, vamos lá. Ó, essa aqui, se eu não me engano, também, né? Foi uma das primeiras que eu vi. Eu acho que é repetido também. Ó, mais um Pokémon novo. Opa, veio aqui, ó. Aqui, ó. Vieram duas, galera. No mesmo pacotinho, hein? Duas repetidas. E esse aqui que parece uma... Sei lá, parece o Glifir, né? Glifé. O Glifé é mais novo. Nossa, é mais um Pokémon aí novo. Beleza? Vamos lá. Vamos abrir mais uma. Aí, ó. Mais um Pokémon também novo, né? Recente. Ó, o Monkey. Isso aqui é clássico, cara. Isso aqui é das antigas. Monkey. Aí nós temos aqui o Haunter, que também é das antigas. E, por fim, o Pichu. Vamos abrir mais uma. Penúltimo agora. Vamos lá, galera. Ó, qual veio aqui. Midorino, cara. Ah, esse aqui também aparece até no filme. Foi um dos primeiros filmes aí do Pokémon. Que eu assisti. Acho que, se eu não me engano, é um filme onde tem o Lugia também, né? Aparece o Lugia, os hábitos, o Montres, o Articuno. Aí os hábitos. Os hábitos veio novamente, cara. Já tinha os hábitos, veio ele de novo. E esse outro aqui, ó. Que é novo, né? Um Pokémon novo aí. Da nova geração. Vamos lá. Vamos abrir, então, o último pacotinho. Olha a evolução do Monkey. Olha o Blastoise, cara. Então veio o Scorow e o Blastoise. Ah, e novamente a evolução do Monkey. Interessante que veio repetido no mesmo pacote. E finalmente, galera. Ó, mais um Pokémon aí, ó. Da nova geração, né? Geração do Pokémon. Aí, novo. Beleza, galera? Então foi esse, gente, o vídeo de hoje, tá? Se você gostou aí, não esqueça do like. Foram essas as cartas, tá? Olha, muita carta, por sinal, ó. Inclusive, veio essa lendária, né? Lendária, não. Veio uma carta rara aqui, ó. Você pode ver que ela é brilhosa, né? É o Mewtwo, cara. Como assim? Bom, então comente aí, galera. Se você conseguiu alguma dessas cartas, tá? E se veio aí pra você de primeira aí o Mewtwo, beleza? Então é isso, gente. Vou finalizando o vídeo. Não esqueça do like. Se inscreva no canal se você é novo. E até o próximo vídeo. Até o próximo jogo. Fui que foi.